Campo Mourão é a quarta cidade do estado do Paraná a ter um planetário. A inauguração do planetário da UTF-PR Campos de Campo Mourão aconteceu essa semana. Curitiba, Londrina, Ponta Grossa e agora Campo Mourão dispõem de um lugar adequado para estudos do sistema solar. Esse planetário da UTF-PR, que é um sonho da equipe de professores de física e da direção da UTF-PR, só foi possível graças à emenda parlamentar do deputado federal Rubens Bueno, que conseguiu o recurso. Esse planetário, na verdade, ele já é um projeto de longa data. Há dez anos eu estou na instituição. Nós temos trabalhos com formação de professores aqui numa parceria com o Núcleo de Educação, com a Secretaria Municipal de Educação. E o planetário, na verdade, ele é um ambiente de estudos de educação não formal. Então a gente consegue fazer muita ciência, muito ensino de ciência aqui. Então, nesse sentido, desde quando eu entrei aqui, havia essa ansiedade, essa vontade por buscar um recurso tal que fosse possível essa construção. E agora, depois de dez anos trabalhando em projetos, juntando mão de obra qualificada, nós conseguimos ter essa construção para a UTF-PR e para a cidade de Campo Mourão. Professor, qual que é a importância para a população de uma região, já que nós somos a quarta cidade com a UTF-PR, a ser contemplada como um lugar como esse? Bom, primeiro nós temos que é um centro de divulgação de ciência. E hoje a divulgação de ciência é imprescindível para todas as faixas etárias. Porque muito se faz e muito se fala de ciência na internet por aí, mas de maneira equivocada, de maneira errada. Então, este planetário, junto com todo o trabalho que será feito por meio dele e a partir dele, a gente consegue trabalhar tanto com a população de modo geral, quanto com alunos, crianças, com professores, de forma a desenvolver o conhecimento científico para todas essas faixas etárias, para toda essa população de maneira geral. Assim que a gente puder, vai ter um calendário para que a população da região, principalmente as crianças, possam vir visitar? Exatamente. Então, assim que a situação se normalizar, que a gente puder voltar ao presencial, ao UTF-PR, nós vamos criar um canal de comunicação específico para o planetário, um site, onde ali vai estar todas as sessões, as datas, dias da semana, tudo explicadinho, certinho. E aí, o professor ou o diretor da escola que quiser agendar uma visita, poderá entrar em contato, a gente agenda. A população, de maneira geral, nós vamos ter dia específico e horário, para quem quiser, é só vir até a universidade, conhecer a universidade, conhecer o planetário, então nós vamos ter sessão específica para isso. Campo Mourão é uma das quatro cidades a ser contemplada como planetário, como este aqui. Nós estamos no campus da UTF-PR em Campo Mourão. São vários fatores que a gente pode citar. O primeiro deles é colocar Campo Mourão no mapa. eram só três cidades que tinham o planetário, agora Campo Mourão começa a aparecer nesse mapa. E um objetivo principal é a gente mostrar para as pessoas de Campo Mourão que a UTF existe. Algumas pessoas ainda não sabem que a gente está aqui. Então, o planetário vai convidar as pessoas para virem até aqui. Inicialmente vão ser as crianças, mas a gente sabe que as crianças chegam em casa e comentam com os pais. Então, a gente vai fortalecer o nome da UTF na cidade e mostrar a ciência, como o professor Michel comentou, mostrar a ciência para as crianças e despertar esse interesse nela.